Fala pessoal, essa semana tivemos a infeliz notícia da morte de dois policiais na Bahia. Ele saiu na impulsão com cerca de 10 policiais e foi surpreendido lá em Cormes de Parias com mais de 20 homens armados, inclusive de fuzis, enquanto que a PM trabalha com CT, que é a única arma longa, em 1.40, a dele é 1.380, do LOC. Então, o que eu quero dizer aqui, eu quero deixar um recado para o governador do Estado, o senhor Rui Costa, e para o secretário de Segurança Pública. Quem matou meu filho, não foi esses bandidos lá, quem matou meu filho foi o governo do Estado, foi o senhor Rui Costa, foi o secretário de Segurança Pública, que tem anos que não aparelha nenhuma polícia da Bahia. O governador do PT, Rui Costa, se apressou para, de maneira inescrupulosa, culpar o presidente da República por essas mortes, dizendo que elas são fruto da política de armas do presidente. O governador parece que ainda acha que bandido compra arma em loja. E se esquece também que em 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro flexibilizou o acesso às armas de fogo, tivemos a maior queda de toda a história do Brasil na taxa de homicídios. Foram menos 20% de homicídios. Essa é a maior queda desde que começou essa medição, em 1980. E acaba por enterrar essa narrativa mentirosa da esquerda, que quanto mais armas, mais crimes. Nós temos mais armas justamente porque aqueles que compram armas em loja, que fazem prova de manuseio, teste psicológico, comprovam residência fixa, trabalho lícito, nada consta em todas as justiças, mais de 25 anos e levam a um delegado federal declarando a efetiva necessidade, essas são justamente as pessoas que não vão cometer delitos. E sim farão o uso defensivo da arma de fogo. E isso daí cria na cabeça do bandido o sentimento inibitório, que coíbe ele a ficar tão à vontade e a invadir a qualquer casa, ou a assaltar qualquer carro, ou meter uma bala na cabeça do teu filho para pegar o celular dele. Porque parece que para pessoas da esquerda, como o ex-presidente Lula, o ex-presidiário, isso daí é um crime de menor importância. Justamente porque ele anda muito bem cercado de seguranças e também se esquece que o brasileiro não tem condição de pagar por segurança privada, sendo o próprio pai de família o responsável pela segurança da sua família. E para piorar, o governador Rui Costa ainda ignora os números do CEPED, centro que faz análise de dados de criminalidade e que demonstra, como vocês estão vendo aí, como que o Nordeste sobe a média de homicídios do Brasil para cima. Se não fosse o Nordeste, o Brasil estaria experimentando, pelo segundo ano consecutivo, uma queda no número de homicídios. Mas, infelizmente, esses governadores parecem estar mais preocupados em comprar respiradores em lojas de maconha do que, de fato, ter uma segurança pública efetiva. Então, governador, vamos ficar um pouquinho mais atentos à realidade, estudar e ter proximidade com a tropa. Quem sabe, assim, você tenha moral para falar alguma coisa sobre segurança pública e não somente essas mentiras que, mais uma vez, a gente vem aqui para desmascarar. Ontem mesmo, presidente, dois policiais militares literalmente derramaram seu sangue e tiveram suas vidas ceifadas na Bahia. Falei do descaso do governo da Bahia perante a área de segurança pública. E sabe qual foi a resposta do governador, presidente? Diz que a culpa era sua, por causa da política da apologia às armas. E veja só, no Brasil, todos estão vendo o êxito da gestão do ministro Anderson à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na apreensão de drogas, mas também, no primeiro semestre, revelando uma diminuição de 8% dos assassinatos no país. E por que não foram melhores seus dados, ministro Anderson? Porque lugares como a Bahia, lugares como o Ceará, governados pelo PT, não corresponderam com a gestão eficaz na área de segurança pública. Então, o meu lamento pela transferência de responsabilidade do governador da Bahia, que ao invés de tomar providências adequadas no quesito de segurança pública, dando condições aos profissionais que têm se dedicado pelo Brasil, têm simplesmente lavado as mãos, feito propaganda e não sido eficaz em questões que são cruciais para o nosso país. E aqui vai o meu registro, que os dois de ontem não são números. Eles deixarão vazio em suas famílias e na nossa sociedade, que nada irá suprir. Eles têm nome, soldado Antônio Elias e tenente Greck. Meus sentimentos a ele e às suas famílias, assim como meus agradecimentos a muitos policiais baianos que têm se dedicado em torno dessa pauta. Aqui está o capitão Alden, e eu faço meu registro também ao Coronel Esturaro, ao Sargento Ivan, ao Soldado dos Anjos, ao Soldado Prisco, ao Capitão Pociúncula, a todos que têm se dedicado nessa pauta. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.